Tão bonita que ela é Cabelos listos como eu nunca vi Camises fortes sobre a calça-lhe Um adichnope de quem nada quer Lafayette pensa que é mulher Lafayette pensa que é mulher Olha a primeira, quem sabe, bora! Tão bonita que ela é Cabelos listos como eu nunca vi Camises fortes sobre a calça-lhe Um adichnope de quem nada quer Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela e pensa que é mulher Beleza!